O Frades, senhores acadêmicos da Casa de Bachar de Assis, essa obra aí é da minha bibliografia, bibliografia, exatamente, minha obra, minha obra que está publicada em várias edições. Uma relação de uma boa quase perfeita, e em português, aliás, em português e em francês, e em relation d'amour presque parfait. E ele copiou, exatamente, essa letra está dentro da minha obra. E me ama também. A mulher que eu amo, tudo o que eu quero, e até mais o que espero, é encontrar em alguém. A mulher que eu amo, tem um lindo sorriso, é tudo o que eu preciso, pra minha alegria. A mulher que eu amo, e os olhos acalma, ilumina minha alma, é o sol dos meus dias. Tem a luz das estrelas, aí a beleza da flor, ela é a minha vida, ela é o meu amor. E a luz das estrelas, aí a beleza da flor, ela é a minha vida, 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 ela é a minha vida. A mulher que eu amo, é o ar que eu respiro, e nele eu me inspiro, para escrever e falar o amor. Quando vem para mim, é suave e pequena, não, não, eu não sou pequena, eu sou grande, com mulher, com pessoa. A mulher que eu amo, tem um lindo sorriso, enfeita a minha vida, meu sonho realiza, e me faz tanto bem. Seu amor é pra mim, o que há de mais lindo, se ela está sorrindo, eu sorrio também. Isso tudo está escrito na minha obra, bonito.